Presidente, clássico, Atlético e Cruzeiro, Sérgio Sete Câmara, é a favor ou não de jogos com torcida dividida? Eu sou a favor de torcida dividida, nasci com torcida dividida, frequentei o estádio a vida inteira com torcida dividida. Entendo que é uma questão que se divide em segurança e educação. Então, se houver realmente uma ação efetiva das autoridades, no sentido de identificar e afastar aquelas pessoas que estragam o espetáculo, eu acredito que a gente possa vir a ter no futuro próximo, novamente, os clássicos com torcida dividida, porque é isso que é o bacana. Mesmo comando no Mineral? Não, acho que... sem problema nenhum, não tem, eu não vejo por que não ter. Era uma coisa que me marcava muito, que me marcou muito na minha juventude, ir para os clássicos e aquela guerra de gritos de um lado e do outro, não é? Então, eu chego hoje no estádio e vejo torcida única, seja do Atlético, seja do pessoal do lado de lá, e eu não gosto, particularmente, não acho que é por aí.